Olá sejam bem-vindo a mais um vídeo do canal e hoje neste vídeo eu vou mostrar de como remover fundo de imagens que te interessa em colocar em thumbnail ou capa de vídeo para seu canal para deixá-las mais chamativas mas antes aproveita se inscreva no canal e ative o sino de notificações e agora bora para o vídeo primeiro entre no seu navegador de internet depois digite remover também vou deixar o link deste site na descrição do vídeo agora é muito simples clique em faça o proat ou arraste sua imagem para cá que você deverá ter salvo no seu computador é pronto é removido o fundo da imagem e com isso depois é só clicar em download escolha uma pasta e clique em salvar e pronto se gostou deste vídeo não esqueça de deixar seu like seu comentário também ajuda e compartilhe com seus amigos é verdade e até o próximo vídeo é claro que demais vídeo tá me eu 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 eu